Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será para ti Dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida O que essa ausência tua me causou Obrigada Muito obrigado, obrigado Yolanda Pedro, és fantástico It was You couldn't do a thing I could not forgive I was another in the river of your kiss Remember signs Standing so silenced in the calm of the street Watching you walk away with no me to speak My life forever changed by the rich Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar E depois jogava nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Talvez eu seja capaz Perto daqui Oh, tarde demais Lembra de mim Você é assim Um sonho pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente brinca E a gente não se cansa De ser criança Da gente brincar Da nossa velha infância Você é assim Um sonho pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente brinca E a gente não se cansa De ser criança De ser criança De ser criança Da gente brincar Da nossa velha infância Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Muito obrigada Muito obrigada Estou de volta pro meu acolchego Trazendo na mala Bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha saudade Que bom Poder estar contigo De novo Roçando teu corpo E beijando você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos me prendem Mas se não A paz que eu gosto De ter É duro Ficar sem você De vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro Na hora de Regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Em quando É um A morte Sim É um A CIDADE NO BRASIL Pedro Silêncio, Pedro Que maravilha Muito obrigada Como é bom cantar Uma voz tão maravilhosa